Senhoras e senhores, prestem atenção, um dos artistas mais importantes, deveria ser, da música popular brasileira, o depoimento dele, é de 2017, pode soltar. Mas eu sou a favor da liberação e legalização da maconha, aliás, de todas as drogas. De todas? Eu sou. Repete, por favor, repete, por favor, ele é a favor do que? Da legalização da maconha e de todas as drogas, por favor. Mas eu sou a favor da liberação e legalização da maconha, aliás, de todas as drogas. De todas? Eu sou. Como é que esse cara tá dizendo pro mundo lá fora que ele tá sofrendo repressão e censura? Explica como é que é isso. Em um país sério, o cara dissesse um negócio desse, ele tava preso, processado. Ô Caetano, tu não tem ideia de quantas mães perderam os filhos, só esse ano, agora, agora. Você não tem ideia de quantas mães choram pelos seus filhos. Você não tem ideia de quantas pessoas estão querendo um tratamento pra se livrar dessa merda, dessa droga. E você dizer um negócio desse, você é um formador de opinião, Caetano. Formador de opinião, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Liberar maconha e todas as drogas. Ô Caetano, realmente, você não passa numa cracolândia, você não sabe o que é isso. Você não vai numa cracolândia, você não sobe o morro, né, do Rio de Janeiro. Você mora no Leblon, né, seu apartamento é na França. É o socialismo, viu, gente? Parabéns, viu? Na zona leste de Manaus, na zona leste de Manaus, quatro ladrões entraram em um estabelecimento comercial e anunciaram o assalto e roubaram mais de 20 celulares que estavam em expositores de uma loja. Na saída, um deles chega a efetuar, disparo pra cima, pra afastar as pessoas que estavam próximo. Olha o vagabundo, olha.